Ah, tá vendo? É por causa disso que dá pra descobrir traição. É esse tipo de vestígio aqui que você consegue detectar. Fala aí, pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você tá no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos analisar um caso real de traição. Um vídeo que alguns alunos me mandaram ali por e-mail. Eu vou comentar algumas coisas, vou explicar alguns pontos sobre o comportamento de alguém que trai e até mesmo vou falar sobre dicas de como detectar a traição. Tudo isso com base em estudos, respaldo na área do estudo da comunicação do comportamento não verbal e com base na minha experiência de investigador. Mas antes de tudo isso que eu falei, vale lembrar que se você quer ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica, se inscreve aqui nesse canal, curte e compartilhe os nossos vídeos. Dito isso, vamos pro nosso vídeo. Trata-se de um caso real de traição, tá certo? Um rapaz ali descobriu que tava sendo traído pela esposa, ele filmou. Obviamente por questões de segurança e de ética, eu não vou expor o rosto e nem nomes de nenhum dos envolvidos nesse caso. Apesar do vídeo ser público, não significa que a situação e as pessoas envolvidas possam ser ali mostradas de forma pública e sem qualquer tipo de responsabilidade. Vale lembrar também que eu vou comentar aqui, utiliza-se como base alguns estudos, como por exemplo o livro Whatever Barsen, de Joey Navarro. Utilizo também como base o livro Casos Reais, de investigação. E utilizo também a minha base como pesquisador e investigador na área, ok? Dito isso, vamos então pro vídeo. Vamos lá. Tá, então o rapaz acabou de descobrir que foi traído, foi até o local, pelo que eu entendi, onde ele tava sendo traído, né? Pelo que eu entendi, a esposa dele ali. Olha só. Olha de onde que o v... saindo do quarto. Ele tá dizendo que viu a mulher sair desse quarto aí. Não vou mostrar o rapaz, porque o rapaz não tem nada a ver, você tá entendendo? Olha de onde que ele saiu do quarto, gente. Eu, choveu no garimpo, liguei pra ela, não me atendeu o celular. Ó, aqui a gente tem o primeiro ponto interessante. Ele diz lá, choveu no garimpo, liguei pra ela, ela não me atendeu o celular. Pelo que eu entendi, ele estava trabalhando, né, no garimpo. Ligou pra esposa, não atendeu. Esse é o primeiro ponto que você deve ficar atento, né? Se você teme ser traído, se você fica com aquela pulga atrás da orelha. A primeira coisa que acontece é a quebra de padrão. Então, provavelmente, ele deveria ser assim de praxe. Ele tá trabalhando, liga pra esposa, a esposa atende. Ele fala alguma coisa, ó, tô chegando em casa. Ou tô parando pra almoçar, ou tô indo pra casa almoçar, enfim. Deveria ser ali algo de praxe. Porque o que chamou a atenção dele foi ela não ter atendido. Então, a primeira coisa que você deve observar é por quebras de padrão. De uma hora pra outra, de uma semana pra outra, de um tempo pra cá, seu parceiro, sua parceira começou a apresentar uma quebra de padrão muito constante. E, geralmente, quebras de padrão que envolvam horário ou locais. Como assim, Vitor? Horários que sejam ali fora do padrão e locais que fujam do padrão. Então, imagina que você tem um parceiro. Você tá acostumado, inclusive, ou acostumada, que seu parceiro saia do trabalho e vai direto pra casa. Então, ele sai do trabalho, sei lá, às 5h30 da tarde e chega em casa às 6h30 da tarde. Ele não te responde às 6h30. Você manda mensagem e ele não responde. Aí ele manda mensagem às 7h30. Falando, ah, eu me atrasei porque eu passei pra lá, pra cá. Você deve ficar extremamente preocupada, paranoica, louca da cabeça. Claro que não. Mas você deve levantar uma pulga e perguntar o que aconteceu, deu tudo certo, como é que foi, o trânsito, você passou por onde. Apenas sondar a situação. Não precisa ficar paranoica, não precisa ficar louca ou louco, enfim. Não precisa ser desesperado. Mas, quando tem uma quebra de padrão, é geralmente um sinal de alerta. Pra você apenas prestar atenção. Pode não ser literalmente nada. E lembrando que a gente nunca deve pegar um único sinal. Ah, hoje, meu marido ou a minha esposa, hoje, chegou atrasado em casa. Ah, tá me traindo. Não, não é assim, cara. Calma aí. A gente tem que pegar um cluster de sinais. Lembra, a gente tem que pegar combinações. Não pode partir de um único sinal. O artigo Detect the City of Vinal Verval Revernados está aí pra ensinar a gente. Se pega combinações. E nunca um sinal só. Mas, quando você tem uma quebra de padrão, como o próprio Ekman explica brilhantemente em tela, em lives, significa que a linha de base foi rompida e devemos prestar atenção naquilo. Sondar, perguntar, foi o que o camarada te fez? Provavelmente, porque ele fala aquilo aqui no vídeo, né? Aí, fulano, fulana, né? Tá falando com alguém no vídeo. Eu não falei pra você que ela tava me traindo? Então, quer dizer, o cara já tinha uma suspeita. Então, provavelmente, essa quebra de padrão da esposa dele não foi agora, já. Tava observando há algum tempo. Quebra um padrão aqui, né? Um horário diferente ou um local diferente. Costumava ir pra tal lugar aí. De repente, numa semana, decidiu ir em tal bar. Então, quebras de padrão. E aí, ele vai lá e percebeu a quebra de padrão, foi investigar, foi atrás e descobriu a traição. Então, a quebra de padrão te dá um alerta pra sondagem. E você tem que entender que pode ser que não seja nada demais. Só realmente um eventual ali, previsto. E aí, você deve sondar pra entender o que aconteceu. Vamos continuar. Não me atendeu o celular. Olha onde a... saiu, cara. Olha só, a cama tá até amassada, suada. Olha aqui, molhada a cama. A cama tá molhada aqui. Você entendeu? A cama tá molhada. Tá vendo? É isso aí, cara. Ele vai falar várias vezes que a cama tá molhada, molhada de sexo. Ele fala que a cama tá amassada, a roupa dela tá amassada, ela saiu toda amassada, toda suada. E isso é uma coisa que, assim, vocês têm que entender. Falando em avaliação da desonestidade, falando em investigação de traição, falando até mesmo em processo de investigação de sinistros, a mentira deixa traços. Então, a gente tem aí o Edmond Locard, né? Que foi ali um dos pais do desenvolvimento das ciências forenses, que fala que um crime deixa pistas, deixa vestígios, né? Algo que acontece, ele vai deixar um traço aqui ou outro que pode ser observado. Edmond Locard, inclusive, é o nome do primeiro prêmio para cientistas forenses que foi feito aqui no Brasil. Eu tive a honra de receber uma medalha também em 2021. Então, basicamente, qual que é esse conceito? A mentira, ela deixa marcas, ela deixa rastros que podem ser seguidos. Vamos supor, como esse camarada falou no vídeo. Ah, a fulana saiu aqui do quarto, a cama tá molhada de sexo, a cama tá amassada, ela saiu daqui do quarto com a roupa amassada, molhada. Imagina que ele não chega ali e não pega ela saindo do quarto, não pega ela no flagrante, vamos dizer assim. Imagina que ele chega ali e apenas vê ela na frente da casa dele. Aí ele vai cumprimentar a esposa e põe a mão. Ô, amor, tudo bem? Vai abraçar ela e põe a mão nas costas dela e vê que ela tá muito molhada. Mais molhada do que o comum. Tá suada. Vê que a roupa tá muito mais amassada, o cabelo tá muito mais bagunçado do que o comum. Isso aqui tá sendo ilustrativo pra explicar o conceito de que toda mentira deixa traços, deixa rastros, você tem que estar atento. É o que a gente fala do conceito de gathering information, né, que eu sempre falo pros meus alunos, e o conceito de observação atenta. Inclusive, você que tá vendo esse vídeo e que quer estudar comigo, você tem uma chance de estudar agora. Por tempo limitado, eu estou com a nova turma do curso A Linguagem Corporal da Mentira, onde eu explico a avaliação da desonestidade, explico o protocolo SCANS completo, todos os 27 pins, os seis canais, e tem também o módulo de introdução a interrogatórios e entrevistas forenses, fora que o curso inteiro é cheio ali de exercícios práticos, teóricos, e você ainda ganha o certificado ao final dele. Mas se você quiser mais informações, é só clicar no link aqui na descrição, se informar e se inscrever. Mas corra que as inscrições acabam até o final dessa semana. Clica aqui. Como eu tava dizendo então, tudo deixa rastro. Certo? Se você não tiver o conceito ali de observação ativa, ou não tiver o conceito de gathering information, as coisas vão passar batidas por você e você vai lá. E é o que eu falo, não é necessariamente observar a linguagem corporal ali. Você viu a esposa com o cabelo mais descabelado do que o comum, a roupa mais amassada do que o comum, tá suada nas costas, nunca fica suada, fica em casa aqui, ou o trabalho dela trabalha no ar-condicionado, não tem porque tá com as costas suadas. Tudo que é quebra de padrão visa e deve ser investigado. E lembrando, não estamos generalizando. Ah, menina chegou na casa dela com a roupa suada, traiu. Não, pô, ela pode ter tomado chuva, pode ter pego o ônibus um pouco mais lotado do que o comum. O que a gente tá dizendo é, investigue, sonde o que tá acontecendo. Olha só, pessoal da família, que humilhação pra mim que tá trabalhando no garimpo. O psicológico da pessoa fica ali, abalado, né? Olha a moto. Olha a moto aqui, que eu comprei pra ela. Esse é um ponto, né? A enganação, a traição, ela acaba com o psicológico emocional e sempre deixa marcas, rastros pro resto da vida. Por isso que eu sempre falo. Eu prefiro trabalhar de forma preventiva, né? Eu prefiro ser o cara que trabalha na avaliação, faz uma pré-filtragem, seleciona com quem vai se relacionar, seleciona muito bem com quem vai trabalhar. Eu prefiro sempre trabalhar na prevenção do que remediar. Claro que não dá pra ser a prova de balas, né? Uma hora você vai acabar errando. Mas é complicado, né? Tem certas coisas que a gente tem que tentar, na minha visão, na visão do Vitor, tentar prevenir, em vez de lidar com o trauma depois, né? Porque depois aí a cabeça vai lá pro beleléu, né? Por exemplo, um cara desse aqui dificilmente vai se relacionar tão cedo. A cama molhada de sexo. Você vê, o rapaz tá chorando, enfim. Outra coisa que me chamou atenção nesse caso foi que ele falou assim, eu liguei pra ela, ela não me atendeu. A gente acha muitas vezes que a pessoa vai mentir na cara dura, vai criar uma história, olha, eu tava na casa do Pedrinho, olha, eu tava no trabalho. Mas o simples fato da pessoa ocultar informações ou não contar tudo é um ato de dissimulação. Omissão. Tem muita gente que fala assim, ah, eu não menti. Eu só não contei tudo. Não, omissão é mentira. Se você esconde parte da informação que é importante pra outra pessoa interpretar a situação, você está omitindo, você está dissimulando de maneira técnica, tá tudo dizendo aqui. Numa situação dessa, quando você percebe que a pessoa não entrega toda a informação, ou que ela entrega informação parcial, ou que a afirmação é genérica, você pode também sondar e perguntar e questionar mais, detalhar a sua pergunta. Você pergunta pra pessoa assim, ô amor, onde você estava? Hoje eu te liguei, você não atendeu na hora do almoço, geralmente eu te ligo, o que aconteceu? Aí a pessoa fala assim, não, ué, eu saí de casa cedinho, fui pra academia e voltei. Perceba que a pessoa não respondeu a pergunta que foi feita. Eu perguntei, onde é que você estava? Aí a pessoa fala o que ela faz de praxe. Não, eu saí de casa cedinho, às 8 da manhã, como eu sempre saio, fui pra academia e voltei. Aí você pode fazer o que numa situação dessa? Detalhar. Beleza, amor, mas ó, você saiu de casa, que horas? Às 8? Beleza. Às 8 horas, o seu treino geralmente é uma hora, uma hora e meia. Eu te liguei, era meio dia, você não me atendeu. Aonde você estava meio dia, nesse horário específico que você estava fazendo? Aí a pessoa vai ter um conflito. Porque o mentiroso, primeiramente pra não ser pego, e até pra se sentir mais confortável, ele tenta omitir. Vou falar uma informação genérica aqui. Não, eu saí de casa, fui pra academia, como eu sempre faço e voltei. E de fato, nesse vídeo aqui a gente entende pro lugar do amante e aí voltou pra casa. Isso é o que a gente consegue entender vendo esse vídeo. Então de fato, não é uma mentira de todo falar que saiu, foi pra academia e voltou. Porém, você tem que detalhar, você tem que ser específico. Não, na hora tal, te perguntei, na hora tal, essa hora você não me atendeu. Você estava onde essa hora? Como que foi? Conta pra mim aí, como que foi o seu dia? Você saiu de casa e foi pra onde? Que horas? E ali você consegue sondar. Mas de novo, gente, o que eu estou falando não é seja paranoico. Meu esposo, minha esposa, meu marido se atrasou 10 minutos. Aquela cena das branquelas, né? Que a mulher acha que o cara está traindo ela porque ele se atrasou 2 minutos, né? Enfim, mas o que eu estou dizendo é observou uma quebra de padrão? Questione. Observou uma resposta vaga, uma resposta omissa? Questione. E fique atento à alteração do comportamento ali, fique atento aos sinais. Sempre querendo ali prestar atenção e obter informações. Não tirando conclusões precipitadas, mas sempre observando tudo pra poder questionar quando algo sai do padrão. Tá certo, pessoal? De maneira resumida, era isso que eu tinha pra dizer pra vocês hoje. Realmente, traição é algo que acaba com a pessoa. Então, vale a pena investir aí num pensamento de prevenção e não num pensamento remediativo. Se você acha interessante e quer estudar mais sobre esse conteúdo, eu separei dois vídeos aqui, inclusive um vídeo que ficou muito famoso sobre os sinais da traição pra você estudar e ver com mais afinco sobre o que eu estou falando. Deixo aqui o meu muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, curta o vídeo, né? Clique em gostei, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho